Os alunos do curso de Gestão Pública realizaram um trabalho focando na revitalização da Lagoa da Pampulha. Confira! O pessoal de Gestão Pública também está dando um show no Circuito Acadêmico. Neste grupo, o tema é a revitalização da Lagoa da Pampulha. Qual que é a proposta do TIG de vocês? A nossa proposta é achar uma solução para um problema da região metropolitana. E achar uma solução conjunta junto com os municípios do entorno da Lagoa da Pampulha. O nosso projeto é a revitalização e a limpeza da Lagoa, com o objetivo de entregar a Lagoa Limpa até a Copa de 2014. Porque é o principal cartão postal da cidade de Belo Horizonte. Como vocês realizaram o trabalho? A realização do trabalho foi em grupo. Uma realização meio conflituosa, porque nunca é tão fácil até chegar à solução. Porque a gente olhou a problemática mesmo, o diagnóstico da Lagoa, quais eram os problemas que realmente afetavam a relação de esgoto, da manutenção, da limpeza, da própria Copasa, como que é feita a limpeza pela Copasa e a Prefeitura. Como que eles agem nessa ação. E também através de discussões, encontro em salas e pesquisa mesmo de campo, essas coisas. E como que realizar esse trabalho agregou para a sua formação nesse curso? Nossa, realmente agregou muito, porque a gente fala sobre o assunto que a gente vê na própria matéria. Que é a matéria de regulamentação de serviços públicos. E no nosso caso a gente escolheu uma PPP, que é a concessão de um serviço público. Então assim, totalmente ligada ao conteúdo que a gente vê em sala de aula. Então a gente começou a ver na prática como que é. E viu que não é tão simples assim como na teoria. Que a prática é um pouco mais complicada. E qual que é a sensação depois de ver o trabalho todo pronto? De alívio, porque esse é o último TIG que a gente está participando. Porque a gente vai formar agora em dezembro. Então assim, para a gente é total alívio de ter conseguido cumprir mesmo as metas, as datas de entrega. E chegar aqui na apresentação hoje é só alegria mesmo. E aí Música